olá meu amigo olá minha amiga seja bem vindo seja bem vinda eu sou andrelão e esse é o meu canal a dica hoje pra vocês esse tanque aqui ó sensacional show de bola prazer sair de cardumes top espada sangue espada requitei espada verde espada negra plate negro plate laranja vermelho com amarela enfim uma variedade aí gupe negro gupe neon gupe bandeira de cor vermelha espada amarela gupe amarela é muito peixe espécies e mais espécies um tanque aqui sensacional fantástico aqui planta capim cabomba peruana lá na frente nós temos a presença ali também de golfe né exatamente uma planta de superfície superfície fixadora bem na frente lá ok nós que tem que ter telas tem cobrir com telas para evitar a presença de inseto mas se o inseto vir para aqui coitado os peixes chegue comem os insetos e as lavas para evitar também a queda de folhas né etc e também alguns animais que comem peixe né algumas aves bentivir alguns roedores ratos também comem peixe gente são caçadores eles mergulham e pegam os peixes e lagartixas enfim mas faz parte da natureza é isso aí andré leão sempre trazendo novidade no aquarismo campinense paraibano nordestino e brasileiro essa é a minha criação show ali de peixe pra vocês e até a próxima se deus quiser muito obrigado e até a próxima deixa o like inscreva-se por gentileza bom dia boa tarde boa noite até mais